Gideões Missionários da Última Hora não se resume em um congresso de missões de dez dias. Gideões é uma entidade missionária com o compromisso de manter mais de mil famílias em 44 nações pregando o Evangelho. A eternidade revelará as milhares de almas já salvas. Os Gideões realizam também um trabalho social mantendo escolas, orfanatos, leprosários, barco clínica e outros projetos sociais. Faça parte desta obra missionária. Gideões, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Com muita alegria, com muito temor a Deus, nós queremos cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Todos os Gideonitas, todos aqueles que colaboram com esta obra missionária, desde o seu início, já foi mencionado e falado e não por falar, esta obra não é obra de homem. Esta obra nasceu no coração de Deus, colocando no coração do nosso saudoso pastor Cisino Bernardino. E uma equipe que oravam, clamavam e Deus foi consolidando esta obra. Essa obra tem feito a diferença em muitos países, em muitos lugares. Louvamos a Deus todos que de uma forma ou outra colaboraram para que pudesse, hoje, ser dado início a mais um congresso. Trigésimo sétimo congresso dos Gideões missionários. Louvamos a Deus pela vida do pastor Gilmar, do pastor Wesley e do pastor Silas. Cumprimentando estes homens, cumprimento toda a diretoria dos Gideões, missionário da última hora, a diretoria da igreja e todos os pastores e todos os pastores e todos os pastores e missionários desse Brasil e mundo. Louvamos a Deus pela vida do pastor Sérgio, vice-presidente da convenção, e pastor Ezequiel, pastor Hebron, aqui representando também a diretoria. Cumprimentando estes homens, cumprimento todos os pastores da nossa querida convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Todos os pastores, evangelistas, presbíteros. Louvamos a Deus pela vida do prefeito Elcio, que tem dado apoio e a obra do Senhor precisa desses homens públicos a todos os vereadores e secretários que aqui estão. Louvamos a Deus pela vida de todos os que vão ocupar esta tribuna para trazer a mensagem da parte do Senhor. Cumprimentando a irmã Inês, a irmã Regina, minha esposa, a irmã Sônia. Cumprimento todas as mulheres, mulheres, esposas de pastores, as missionárias, enfim. Você que veio para receber uma palavra de Deus no seu coração. Abra sua Bíblia em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 63, e versículo 1. Há uma palavra de Deus aos nossos corações. O salmista Davi, no Salmo 63, o primeiro versículo, ele diz Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Queira estará sentado, por gentileza. Enquanto você está sentando, agradeça a Deus também pela querida igreja do Senhor em Blumenau, a toda a sua membresia e todos os pastores que sempre dão o suporte de estar orando por nós. Meus queridos, esse versículo, numa hora, quem sabe difícil na vida de Davi. Que ele sentiu necessidade, que ele sentiu necessidade de querer mais de Deus. E ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. E baseado nessas palavras, eu quero falar sobre o tema, sede de Deus. Sede de Deus acontece na vida de todos aqueles que desejam ter uma vida íntima com os céus. E isso ocorre quando as pessoas ficam insatisfeitas com o que são. Isso acontece quando as pessoas passam a sentir um profundo anseio por mudanças e um anelo profundo por experiências significativas com os céus. O ter sede de Deus é o caminho que nos levará a sermos íntimo de Deus. É o caminho que vai endireitar as estradas do nosso coração e vai trazer a presença de Deus para mais perto da nossa vida. Esse anseio, essa sede de Deus, vai nos levar a um quebrantamento. Quebrantamento de coração e há um espírito contrito. E quando a pessoa passa a ter sede de Deus, ele começa a olhar o seu caminho. E ele começa a ter um arrependimento profundo dos passos errados que quem sabe ele deu. Mas eu quero dizer nesta noite, que não basta ter o nome de crente. Não é suficiente ser batizado nas águas. Não é suficiente ter o documento de membro ou ter atividade na igreja ou no ministério. O mundo em que nós vivemos, o mundo em que nós estamos, está cansado de ver milhares de crentes e até obreiros. Com vida ocas e vazias, o mundo está cansado de ver crentes com suas vidas frias e desanimadas. Quantas pessoas que dizem que são crentes, mas seus exemplos não convencem ninguém. E o mundo está cansado de ver tantos escândalos e maus testemunhos de crentes e muitas vezes até de quem ocupa a tribuna. Mas a Bíblia diz, o nosso Cristo determinou que nós fôssemos luz do mundo e sal na terra. Luz para iluminar esse mundo em trevas e sal para dar o sabor. Mas quantas vidas que o seu testemunho é uma negação da fé. É uma negação da regeneração que Cristo efetuou na cruz do Calvário em prol da humanidade. Mas o mundo precisa de crentes. O mundo precisa de obreiros que tenham essa intimidade com Deus. Que tenham essa sede de Deus. Que querem Deus na sua vida. Pastor Gilmar, o mundo precisa de crentes e obreiros. Que passe momentos e mais momentos na presença do Espírito Santo. Precisamos passar momentos significativos na presença do Altíssimo. O mundo precisa de crentes que sejam cheios do Espírito Santo. Que tenham suas vidas as marcas de pessoas que estiveram com Jesus. Os discípulos foram identificados e reconhecidos como homens que haviam estado com Jesus. A Bíblia diz em Atos 4 e 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João. Sabendo que eram homens iletrados e incultos. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Os fariseus, os saduceus, os publicanos, os inimigos de Cristo, os inimigos da obra de Deus. Junto com os sacerdotes, junto com as autoridades. Difamaram estes homens. Acusaram estes homens injustamente. Bateram estes homens. Mas uma coisa, eles não puderam ocultar. Eles mesmo testemunharam. Esses homens estiveram com Jesus. Como a igreja. Aonde você congrega. Como a cidade onde você mora. Como o bairro onde você vive. Como a tua família. A tua casa. Os teus colegas de escola. De trabalho. Como os teus amigos. Eles estão te vendo. Será que eles estão te vendo? Como um homem. Uma mulher. Uma mulher. Um jovem. Que esteve com Jesus. Será que as pessoas que estão em tua volta. Conseguem ver Jesus. Na tua vida. Eles conseguem perceber. Que você caminha. Que você anda com o mestre. E que você está cheio do Espírito Santo. Que você é sedento por Deus. Que você tem sede de Deus. A tua vida. A tua vida. O teu falar. As tuas ações. Será que testificam. Que você esteve com Jesus. Os discípulos. Estiveram com o mestre. E todos perceberam. Porque quem anda com o mestre. Ele tem um outro linguajar. Quem anda com o mestre. As pessoas percebem. Tem crente que você olha. Ele tem nome de crente. Pode até ter um tipo de linguajar de crente. Mas. Ele não tem andado com Jesus. Precisamos buscar ansiosamente. Essa marca do céu. Na nossa vida. Precisamos permitir. Que o Espírito Santo. Seja derramado. E que venha nos impactar. Que venha nos encher. Até transbordar. Mas isso só vai acontecer. Se você tiver sede. Sede de Deus. Pastor Sérgio. Eu penso que não haverá esperança para esse mundo. Não haverá esperança para o nosso querido Brasil. Não haverá esperança para as cidades. Para as famílias. Não haverá esperança para a obra missionária. Se não houver sede de Deus na nossa vida. Se não tiver sede de Deus. Não haverá esperança para o mundo perdido. Se não houver sede de Deus. Nada de extraordinário. Nada de profundidade. Nada de intimidade com Deus. Vai acontecer. Nas nossas vidas. E os céus vão permanecer cerrados. E as vidas. Vão permanecer secas e vazias. Mas quando se tem sede de Deus. O salmista dizia. A minha alma tem sede. Quando um grupo de pessoas. Quando uma pessoa. Quando uma igreja. Tem sede de Deus. As chuvas torrenciais da graça. As chuvas torrenciais do céu. As chuvas torrenciais do poder. As chuvas torrenciais da unção. Não cairão sobre as vidas daqueles que tem sede. Seus corações serão quebrantados. E seus espíritos serão contritos. E a presença do Todo-Poderoso. Será mais real do que você está me vendo. Mas queridos. Nada vai acontecer. Até que a tua alma venha a gritar. Até que a tua alma venha a suplicar. Suplicar com todas as forças. Dizendo. Deus. Eu tenho sede de ti. Enquanto não houver essa sede. Enquanto não houver essa súplica. Deus não sarará a nossa terra. Se não houver essa sede. Essa busca. A nossa terra. Estará cada vez indo de mal a pior. Mas eu tenho algo a dizer. Mas eu tenho algo a dizer. Porque quando Deus. Tem algo para realizar em favor da igreja. Quando Deus tem algo a realizar em favor de um grupo de pessoas. Ou para uma pessoa. O desejo de Deus. O desejo de Deus é que esse ato seja precedido. Por esta sede. Por orações. Por clamor. Por vidas sedentas. E quando isso acontece. O derramamento do Espírito Santo. Vem como cachoeira. Sobre a vida do crente. Quando o crente tem sede de Deus. E ele clama com todas as forças. Para ser cheio do Espírito Santo. Sem dúvida. As comportas dos céus são abertas. E maravilhas profundas. Começam a acontecer no meio da igreja. Mas nós estamos vivendo dias difíceis. Os dias difíceis e agitados de hoje. Tem levado muitos crentes. A uma frieza espiritual. A uma pobreza. De experiência. Com Deus. A Bíblia alerta. Que nos últimos dias. Sobreviria uma época difícil. Onde a frieza. Onde a apostasia. Onde a negação da fé. Atingiria muita gente. Infelizmente. Passor Ezequiel. Infelizmente. Há muitos crentes fragilizados. Há muitos crentes. Debilitados espiritualmente. Porque não estão saciando. Esta sede. Na fonte perene. Do Santo Espírito de Deus. Mas. Estão saciando. Em cisternas rotas. Em águas contaminadas. Em águas contaminadas. Todo crente verdadeiro. Ele tem consciência. Que enquanto. Enquanto a igreja. Estiver. Nesta terra. Enquanto a igreja. Viva. Estiver. Na face. Desta terra. A igreja. Sempre vai enfrentar. Ataques. Calúnias. Injúrias. Desafios. Tanto por Satanás. Como por pessoas. Que se tornam. Verdadeiros. Agentes. Do inferno. Contra a igreja. E contra a obra. Missionária. O apóstolo Paulo. Já alertava. Que nos últimos dias. Teriam aqueles. Que abandonariam a fé. Por não suportarem. Essa doutrina. Do evangelho. E se tornariam. Opositores. Contumaz. Do crescimento. Da igreja. Em todos os lugares. Hoje. De uma forma. Muito contundente. Estamos. Vivenciando. O cumprimento. De tudo aquilo. Que foi profetizado. Que iria. Acontecer. Nos últimos tempos. Sobre a face da terra. A Bíblia diz. Que nos últimos tempos. Haveria. Haveria. Imensa. Multiplicação. Uma. Aceleração. Do pecado. Em todas as suas formas. A Bíblia diz. Que nos últimos dias. Haveria. Falta de temor. A Deus. De maneira. De maneira. Avassaladora. A Bíblia diz. Que nos últimos dias. Haveria. A verdade. Seria trocada. Pela mentira. E é isso. Que nós estamos vendo. Porque se levantariam homens mentirosos. A descrença do evangelho. E a descrença. Daqueles que pregam a palavra. Com seriedade. Tem sido algo assustador. É o que estamos vivendo. Nos últimos dias. A Bíblia diz. Que nos últimos dias. Haveria. Multiplicação. De falsos mestres. De pessoas. Que se levantariam. Dizendo. Que eles. Eram. A voz de Deus. Mas a Bíblia diz. A respeito desses. São amantes. De si mesmo. Buscando. Seus próprios interesses. Destilando. Veneno. Em todo momento. A Bíblia diz. Que nos últimos dias. Levantariam homens. Blasfemos. Profanos. Irreconciliáveis. Caluniadores. Incontinentes. Cruéis. A Bíblia ainda fala. Que nos últimos dias. Levantariam homens. Com falsa aparência. Falsa piedade. Dizendo que temiam. Ou que temem a Deus. Mas a Bíblia diz. Em Salmo 25.14. A intimidade do Senhor. É para os que temem. A qual. Aos quais ele dará conhecer. A sua aliança. Meus queridos. Vivemos esses dias difíceis. Que falou o Paulo. Onde muitos. São influenciados. Pelas. Fake news. E outros. São propagadores. Dessas mentiras. Dessas injúrias. Das difamações. Das calúnias. Quantos crentes. Em vez de se deixarem. Ser cheio. Em vez de deixar. O Espírito Santo. Influenciar suas vidas. E enchê-los. Do santo poder. E do Espírito de Deus. Mas estão cheios. Com essas. Estão a bem da verdade. Intocicados. Envenenados. Envenenados. E. São propagadores. Daquilo que ouvem. Mas a palavra de Deus diz. Em 1 Timóteo. 3 de 1 a 9. Que infelizmente. Nos últimos dias. Surgiriam homens. Chacanteciosos. Irreverentes. Arrogantes. Brasfemadores. Implacáveis. Caluniadores. Inimigo do bem. Cruéis. Mentirosos. E outros tantos. Que fala. Aí. Em Timóteo. Eu quero dizer. Para todos. Que estão. A me ouvir. Cuidado. Quem se deixa ser dominado. Pelas redes sociais. De comunicação. Quem não tem controle. Do tempo que gasta. Nesse instrumento. De comunicação. Todo dia. Ele está envenenando. A sua alma. Entossicando. O seu espírito. E o espírito santo. Vai se retirando. A presença. Do querido espírito santo. Ela vem sobre vidas. Que tem sede de Deus. Quando a pessoa. Está envenenada. Entossicada. Com outras coisas. Em vez de ter sede de Deus. Hoje. As pessoas. Tem sede de tudo. Menos. Sede de Deus. E a presença. Do espírito santo. Vai se retirando. Assim como aconteceu. Com sanção. Pastor Wesley. Sanção. Foi brincando. Com Deus. Com as verdades. De Deus. Com os ensinamentos. De Deus. Foi brincando. Com o pecado. Foi brincando. Com o sagrado. Que o sagrado dizia que. O Nazireu não podia fazer isso. Aquilo. Ele foi brincando. Um pecado aqui. Outro pecado a colar. Um deslize aqui. E ele. Ia levando a vida. Certa feita. Certa feita. Dalila grita. Sanção. Os filisteus estão aí. E ele disse. Como eu levantei de outra vez. Como outra vez. Eu acabei com meus inimigos. Não será diferente. Não será diferente. Desta vez. Exatamente aqui. Eu vejo um dos episódios. Um dos escritos. Da Bíblia. Mais triste. Mais chocante. Mais terrível. Porque a Bíblia diz. Que Deus. Já tinha se retirado. Dele. E ele. Não sabia. Nós estamos vivendo dias. Que crentes. Estão brincando com Deus. E quem sabe até obreiros. E o Espírito de Deus. Já se retirou. Pelo amor da tua alma. Pelo amor da tua vida. Não deixe o Espírito Santo. Sair da sua vida. Não brinque com o sagrado. Não brinque com as coisas. Santas de Deus. Mas pastor Silas. Apesar de toda essa situação caótica. Que estamos vivendo. Mas meu coração pulsa de alegria. Porque eu creio que ainda. Há esperança para esse mundo. Por que eu creio assim. Por mais confuso. E complexo. E complicado. Dias que estamos vivendo. Mas eu fico cheio de esperança. Quando eu abro a Bíblia. E leio em Joel. Capítulo 2. E versículo 28 a 29. E depois Pedro ainda confirma. Que a Bíblia também diz. Que os últimos dias seriam difíceis. Mas a Bíblia também diz. E acontecerá. Nos últimos dias. Diz o Senhor. Que derramarei do meu Espírito. Sobre toda a carne. Vossos filhos. Vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. E até sobre servos e servas. Derramarei do meu Espírito. A esperança para esse mundo. E a esperança está na igreja. Que deixa esse Espírito ser derramado na sua vida. Deus na sua infinita bondade. Deus na sua infinita misericórdia. Deus no seu infinito amor. Tem deixado promessas. Importantíssimas. A sua palavra para nós. E uma dessas promessas. Quem sabe a mais importante para a igreja. Nesses dias atuais. É o derramamento do Espírito. Sobre todo o povo. A esperança para os nossos jovens. Porque diz que os nossos jovens vão fazer parte desse derramamento. Para os pais. Para os filhos. Para os casais. Para as famílias. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo. É uma promessa sem distinção. É uma promessa que vem como cachoeira de águas. Sobre todos os que têm sede de Deus. Essa promessa. Estão incluídos todos. Essa promessa tem atravessado os séculos. Tem atravessado os milênios. E tem chegado até nós. Queridos irmãos. Queridos irmãos. Que tempo magnífico. Que tempo maravilhoso. Deus está proporcionando a sua igreja nos dias atuais. De a sua igreja ser cheia. Ser cheia da sua presença. Essa promessa é para você. Eu digo que é magnífico. Porque lá no Velho Testamento. Nos anos idos. Essa promessa. Era apenas para algumas pessoas. E em tempo esporádico. Que eles eram cheios do Espírito Santo. Mas agora nós. Desde o dia do Pentecoste. Até hoje. Nós estamos vivendo este momento. Que a cachoeira do Espírito Santo. Está à disposição. Para ser derramado em todas as vidas. Sobre todos. Hoje não é sobre A ou sobre B. Não há preconceito. Não há distinção. É para todos aqueles. Que tem sede de Deus. Se você tem sede de Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer. que só os que anseiam por Deus. Que só os que anseiam por Deus. Conseguem obter uma vida de intimidade com Deus. Outro salmista. Ele dizia. No salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti ó Deus. Suspira a minha alma. A minha alma. Tem sede. Do Deus. Vivo. Aleluia. Eu vejo aqui o salmista. Parece que ele está em crise. E na tentativa. De fugir da opressão esmagadora. Ele vai para o deserto da Judéia. Lugar difícil. Sol escaldante. A sede era implacável. E nesse momento. O salmista. Ele vê uma corça. Ofegante. Exausta. Em busca de água. E quando ele vê aquilo. Ele grita. Ele exclama. Ele diz. Deus. É esse anseio. Que a corça tem pelas águas. Que retrata o anseio que eu tenho por ti. Quando a igreja tiver esse anseio. Nós vamos viver tempos de milagres e maravilhas. Como você nunca viu antes. Nós vivemos num mundo. Que desde o nascimento da igreja. Milagres e maravilhas. Aconteceram em quase todos os lugares. Curas. Libertações. Salvações genuínas. Tem acontecido ao longo dos anos e milênios. Mas eu quero lhe dizer. Quando a igreja. Unida. Unir suas forças. E dizer. Deus. A minha alma. Tem sede de ti. Como aquela corça. No deserto. Que tinha anseio por águas. Quando você tiver esse anseio. Você vai ver. Que o extraordinário. De Deus. Vai acontecer através da tua vida. Muitas vezes alguém diz. A igreja não é mais a mesma. Parece que não acontece mais os milagres. O que está faltando. O que está faltando. É esse anseio do Deus vivo. Em sua vida. Anseio. Ter sede de Deus. É você mergulhar a tua alma. No oceano de Deus. Não podemos nos contentar apenas. Em ter conhecimento a respeito de Deus. Nós precisamos. É ser cheio de Deus. É ter experiência com Deus. Mas na vida de muitos crentes. Se instalou. Uma aridez. Se instalou uma sequidão. Pior do que o deserto de Saara. Pior do que o deserto de Atacama. Que é o deserto mais seco do mundo. No Chile. Há vidas que estão vivendo o verdadeiro deserto. Mas eu quero dizer. Nesta noite. A todos que estão me ouvindo. Pare. Pare. Aonde vocês estiverem. Por que continuar vivendo. Uma vida espiritual. Aquém. Do que Deus tem. Planejado para a sua vida. Deus tem planejado. Algo muito superior para a tua vida. Por que viver uma vida. De superficialidade espiritual. O salmista gritava. O salmista gritava. Eu te busco. Eu te busco. Davi. Ele gritava no salmo que nós lemos como referência. A minha alma. Eu te busco ansiosamente. E a minha alma tem sede de ti. Eu pergunto. Eu pergunto. Conhecemos nós. Essa sede de Deus. Temos essa urgência. De buscar a presença de Deus. De maneira íntima. Você deseja. Estar com o Senhor. Na presença do Altíssimo. Mais do que os guardas. Pelo romper da manhã. Você tem reclinado. A tua cabeça no peito. De Cristo. Como fez o apóstolo João. Sede de Deus. Nos levará. A ter corações fervorosos. Sede de Deus. Levará lágrimas aos nossos olhos. Sede de Deus. Vai trazer. A nossa face umedecida. Por lágrimas que vão rolar. Se você viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero dizer. Que nossas cidades. Nossas vilas. Nossas casas. Nossos bairros. Serão impactados. De tal maneira. Que os céus vão se abrir. E muitas pessoas. Vão correr. Para as igrejas. Procurando lugar. No templo. Para ouvir. A santa palavra de Deus. Sede de Deus. Nos levará. A ter experiência. Com a unidade. Mas deixa eu ir para o final. A sede de Deus. A sede de Deus. Nos levará a obtermos. Uma experiência extraordinária com os céus. Ao buscar ansiosamente. Ao buscar ansiosamente por Deus. Você passará a ter a visão correta. Da necessidade do mundo que está perdido. E que precisa ouvir as boas novas do evangelho. Quando se tem sede de Deus. Você vai buscar fervorosamente essa presença. E isso vai levar você a obter a visão correta. Da obra missionária. E vai levar a você ter uma visão correta. Daquilo que você precisa fazer na igreja. Que você precisa ser mais útil na casa do Senhor. Você foi chamado para ser um instrumento na mão de Deus. Você foi chamado para ser um canal de bênção. E a sede de Deus. Essa busca ansiosa por intimidade com o Espírito Santo. Te levará a ser mais sensível. A palavra de Deus. Uma vida sedenta por Deus. Quando a pessoa tem sede de Deus. Isso vai levar a pessoa a ser mais quebrantada. E a pessoa vai ter mais habilidade. Para fazer algo na casa do Senhor. Quem busca ansiosamente por Deus. Quem tem sede de Deus. Sempre vai viver uma vida de mais produtividade no reino do Senhor. Eu pergunto. Até que ponto. Você está disposto a deixar. Deus invadir a tua vida. E Deus derramar do Espírito Santo sobre a tua vida. Meus queridos. É tempo de sermos cheios do Espírito Santo. É tempo de sermos íntimos de Deus. Se não for agora. Quando será? Se a tua alma não tiver sede de Deus agora. Quando ela vai ter? O tempo de sermos. O tempo de um grande despertamento dos céus. É agora. O despertamento que precisamos. Não é aquele que rasga a nossa roupa. Mas é aquele que rasga o nosso coração. O despertamento que nós precisamos. É aquele que não vem pressionar nossos olhos. Mas que venha a gerar frutos. Que venham glorificar a Deus. O despertamento que nós precisamos. É aquele despertamento. Que venha fazer com que cada crente. Seja um crente de caráter. De integridade. De verdade. Precisamos desse despertamento. Que nos deixe cada dia mais parecido com Cristo. Essa sede de Deus que nós precisamos ter. É aquela sede. Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer. Esse esteve com Deus. Esse esteve com Deus. Precisamos desse despertamento. Um despertamento que venha nos tirar da frieza espiritual. É tempo de um grande despertamento em todas as áreas da tua vida. E isso só vai acontecer. Quando você tiver sede do Deus Altíssimo. Ou você deixa um grande despertamento acontecer na tua vida. Ou a sua vida espiritual será uma vida de fracasso. E de ruína. Davi clamava com toda a força. Davi clamava com toda a súplica. Ele dizia. A minha alma tem sede de Deus. O meu corpo te almeja. Como uma terra árida. Exausta e sem água. Não se tem dúvida. Não se tem dúvida. Que em muitas vidas. Continua essa aridez. Continua essa sequidão. Porque você não está sedento de Deus. Eu termino dizendo. É impossível. Alguém com perfeita saúde física. Não ter fome e sede de Deus. Todo dia. Você se alimenta para nutrir o corpo. E você bebe água. Para saciar a sede. E com isso. Manter o teu corpo saudável. Quando uma pessoa está muito enferma. A mesma se encontra. A mesma vai estar tão fragilizada. Que ela não sente necessidade de comer. Não tem apetite. E muitas vezes não bebe água. E isso fragiliza mais o seu corpo. Espiritualmente não é diferente. Quando uma pessoa tem sede. Ela vai a fonte. E bebe água. Mas não quer dizer. Que a sede. Ele não vai mais precisar tomar água. No outro dia. Precisa tomar mais água. Diz os entendidos. Que é preciso. Tomar. Para ter um corpo. Bem saudável. Pelo menos dois litros de água. Por dia. Espiritualmente. Você não está tomando nada. Como o corpo vai estar sadio. Quem bebe água hoje. A água é natural. Bebe hoje. Mas amanhã tem que voltar a beber. Depois da manhã tem que voltar a beber. Espiritualmente. Tem que ser a mesma coisa. Você vai na fonte. Na fonte perene. Dos céus. Você bebe hoje. Mas amanhã. Você tem que voltar a beber. Depois da manhã. Você tem que voltar a beber. Senão você vai ficar fragilizado. O salmista sabia disso. Ele diz. Minha alma está sedenta. Mas acontece. Para encerrar. Acontece. Que muitos estão se envenenando com águas estragadas. Mas há uma fonte. Uma fonte. Que nasceu no calvário. Essa fonte está jorrando. Essa fonte está jorrando. Essa fonte está jorrando. Ah, coloque-se em pé nesse momento. Pelo amor da tua alma. Pelo amor da tua vida. Corra para a fonte inesgotável. Sinta o derramar do Espírito Santo na tua vida. Agora ou nunca mais. Há uma fonte. O salmista gritava. O salmista. Suplicava. Ele batia quem sabe no peito. E dizia. Minha alma tem sede de ti. O que você está esperando? Para ter essa sede de Deus. Por que você não tem essa sede? Os céus vão se abrir. É para quem tem sede de Deus. Você quer ver o céu aberto na tua vida? Você quer ser um instrumento de milagre nas mãos do Senhor? Você quer ter experiências maravilhosas? Comece a ter sede de Deus. A Bíblia diz que Paulo ficou mais ou menos três anos em Éfeso. E pelas mãos de Paulo, maravilhas extraordinárias aconteceram. Porque era um homem sedento. Ele tinha sede de Deus. Todo dia ele ia na fonte. E quem vai na fonte todo dia, sai saciado. Sai abençoado. Sai curado. Sai falando em línguas. Sai falando em mistério. Que você possa orar e dizer. Senhor, mais do que qualquer outra coisa. Eu quero a tua presença. Faz correr os teus rios. Sobre a minha vida. Há um rio de água cristalina. Que vem do Calvário. Há uma fonte inesgotável. Os céus não estão fechados. Para quem tem sede de Deus. Quem tem sede de Deus vai sentir essa chuva. Você quer ver o extraordinário na tua vida. Você quer ser mais útil na obra do Senhor. Você quer milagres na tua vida. Que você possa gritar como salmista. Tenho anseio por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti. Se você tem sede de Deus, venha aqui a frente. Venha aqui a frente. Você tem sede de Deus, venha aqui na frente. Porque você vai ser saciado. Algo de Deus vai acontecer na tua vida. Saia do teu lugar. Que você possa dizer. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Você sente que precisa mais de Deus. Você sente que você precisa ser mais cheio do poder do Espírito de Deus. Você que não está conformado. Você que não está conformado com a vida que está levando. Você diz. Eu preciso de algo mais de Deus na minha vida. Não importa quanto tempo você é crente. Não importa quanto tempo você está na igreja. Importa que você precisa de algo mais de Deus na tua vida. Vem chegando. Vem chegando. Vem chegando. Aleluia. Bem-vindo. Bem-vindo. Aleluia. 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 O extraordinário de Deus vai acontecer na tua vida O extraordinário de Deus vai acontecer na tua vida Oh, aleluia Oh, aleluia Comece a sentir que as comportas dos céus estão se abrindo As comportas dos céus estão se abrindo Você está sedento Oh, vai correr esta água cristalina Esta água perene Vai correr sobre tua vida Você vai sair daqui cheio Você vai sair daqui saciado Você vai sair daqui abençoado Mas amanhã você tem que voltar outra vez Todo dia Você precisa mais de Deus na tua vida Pastor Sérgio, chega aqui para orar Pastor Cleito, chega aqui para orar também Aleluia Esses dois homens estarão orando Te abençoando Oh, oh Lá na porta Lá atrás Você precisa sentir essa cachoeira Correr sobre você também Sinta a presença Sinta a presença do Senhor na tua vida Gideões missionários da última hora Sinta a presença do Senhor na tua vida Gideões Unindo o Brasil para evangelizar o mundo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti